Hello galerinha da internet, tudo bom com vocês? Bom, vocês sabem que eu gosto muito de jogos estranhos E não há lugar melhor para encontrar jogos estranhos do que sites de jogos para meninas GirlsGoGames.com Então vamos lá Esse aqui me chamou muita atenção que é Princess Hard Times Ou Tempos Difíceis da Princesa Porque Princesa sofre Princesa também sofre, gente Olha que coisa, não é mesmo? Ai, olha ela ali, tristinha, sofrendo Muito triste mesmo Chorando muito, coitada A Aurora está se sentindo triste hoje Como ela vai superar isso? A tristeza dela Escrevendo uma cara Não, desenhando Ai, gente, tira essa música Desenhando, porque ela é uma artista Uma artista triste, da artista Ai, agora vamos colorir, deixar bem beautiful Olha lá minha fé, corone Olha, ficou lindo Ainda tem uns negocinho aqui para colar Olha só que chique, olha Ficou lindo, Princesa, parabéns, tá? É assim que ela vai melhorando, sabe? O humor dela Ó, cozinhando Anotem aí a receita Frita leite, café Mel Canela Frutas congeladas Frutas vermelhas E cacau Cacau em vão Que gororoba, véi Que gororoba é essa que ela fez, véi? Cacau, café e fruta Vermelha Isso fica bom Será? O que é que vou dar experimentar? O que mais que ela faz para ficar bem? Ela ainda está precisando conversar com alguém Ela precisa encontrar a amiga dela Então vamos arrumar para encontrar a amiga Faça a sua própria Crybaby Eu achei tudo Essa aqui é o Crybaby Na cara dela Mas essa brusinha aqui está bonita ou não está? Gostei dessa brusinha Deixa eu ver com essa calça aqui Ficou estilo, hein? É a princesa Está chique Cabelo presinho assim Marrado de prancha Não, solto de prancha Para encontrar a amiga Esse colarzinho gostei Gostei Aí uma botinha preta Tênisinho vermelho assim Tênisinho vermelho, né? Combinou Está pronta Foi lá triste E ficou feliz Que encontrou a amiga Estou aqui para Erguer o seu astral E eu não sei o que ela falou Muito bom Acabou Ressuscitação Ressuscitando A Bela Adormecida Oh, meu Deus A Bela Adormecida Aparentemente dormiu demais Não é mesmo? Vamos ressuscitá-la Gostei da música Essa eu vou deixar Que está bem animada E a princesa está ali Com o gatinho Ressuscitando ela Então vamos lá Está ali Muito bem a princesa Vamos fazer aqui A ressuscitação da princesa Acorda, princesa E ela está deitada ali Na pose assim Bem pose para foto É elegante Meu Deus, como é que faz isso? Ah, tá Só Meu Deus do céu Vai quebrar as costelas da princesa Manaposida da mulher Veio Desmaiada Ela ainda não acordou Vamos colocar uma máscara De oxigênio nela E vamos continuar fazendo Massagem cardíaca Vamos, princesa Acorda aí, princesa Meu Deus do céu O que é isso? O que é isso? Ah, acho que é para dar uma eletricidade No coração, não é? Gente, minha princesa está Meu Deus do céu Minha princesa está muito mal Esqueci Socorro Ressuscitação completa Então tá bom Que bom Gente, eu adorei esse daqui Que é Boyfriend, girl e makeover É tipo Transformação do namorado feminino What? Eu adorei isso Achei bastante inclusivo No Goals Go Games Vamos ver do que se trata Ele não parece que está muito feliz com isso, não No caso, isso aqui Essa aqui é a namorada, né? Ali é o felizinho Vou deixar meu namorado bem bonito E ele está tipo Retirando aqui Socorro Acho que ele não quer muito isso Mas vamos fazer Vamos ver o boy dela sofrendo Tadinho Passar um treco aqui na barba, né? Espera aí para tirar a barba Daí tem que enxaguar Daí a gente corta a barba Nossa senhora Será que vai tirar? Isso aqui é um sabonete Sabolete Sabolete níquido Aí a gente vem e passa Com a mãozinha assim O skin care Isso daqui deve ser a base Vou deixar ele bem Broseadinho Olha Menina Deu uma cor no boy E agora Gente, isso aqui é um creme milagroso A gente tirou as olheiras E a marca da barba Onde que compra? Preciso tirar a marca da minha barba Vamos tirar aqui, ó A sobrancelha dele Meu Deus do céu Tá parecendo a minha Tudo bem que não dá pra ver direito Fiquem olhando, não Pronto Não Não, menina Ainda tem o look Vamos colocar uma lente de contato Ai, eu vou colocar azul assim Bem princesa Princese Bem princese Vamos colocar um batonzinho Qual batom? Vocês acham que combina mais com o tom de pele dele? Ai, acho que esse rosa O vermelho também Gente, o vermelho Vamos de vermelho Agora Um delineado Bafônico Ai, eu gostei desse marrom E uma sombra Hum Hum Assim Um rosinho assim Assim Meio pêssego Gostei Agora Taca a máscara Nesses olhos Tem máscara colorida aqui Mas eu não gostei muito não Esse aqui acho que é marrom Máscara pretona Pra ficar com os cílios de boneca Agora É o brush Né? O momento mais esperado Brush Gostei desse aqui Ficou mais bonito Gente, não é que tá ficando bonito? Gostei Agora Ai, o cabelo Dá pra botar uma peruca? Aí eu vou colocar esse aqui, ó Tá bem Eagle, não tá? Transformar o meu namorado em Eagle Daí Tá Ai, aqui agora é brusinha Brusinha de Eagle Ai, eu acho que essa daqui é a mais Eagle que teremos A saia Não gostei Não tem calça Só essa calça Não tem como mudar a cor Eu odiei Vamos de sainha Mini saia Jeans Ai, também temos os vestidos Ele ficou muito engraçado de vestido Então vamos com brusinha e girl Sainha, jeans E girls usam tênis Os girls usam o que elas quiserem Mas eu vou colocar o tênis Colar, não gostei de nenhum Não Nossa, que esse negócio brancadoroso Ai, como é que tira? Gente, tira Ai, tirou Next Que já fizemos tudo Ah, tá Agora é a namorada, né Vamos deixar ela bem bonita Ai, não tô afim de arrumar ela não Vou botar só um vestido nela Já tá linda, tá? Querida Um sapatinho também Um tênizinho E show Gente, mas nem pra tirar esses pelos do braço dele Tá muito peludo Não tá não As pernas Mas ficou bonito Bonito Vocês gostaram? Princess Missing hair crush Princesa sentindo falta do crush Oh, meu Deus Tadinha Princesa sofre Ele tá tipo Falou E ela tipo Ah, meu Deus Oh, não Ele tá deixando ela Eu vou sentir sua falta Muito mesmo Eu também vou sentir sua falta Ela tá tipo Eu vou sentir muito o sofá dele Eu também Eu também Vazou, fi Notadinha da princesa Princesa Meu crush foi pra Inglaterra estudar Eu estou tão sozinha Ai, as amigas Não se preocupe, querida Nós sabemos como te animar Uh Vamos animar a princesa Que salão de beleza E os outros não dá pra clicar Então vamos pro salão de beleza Animar a princesa Ai, meu Deus É sério Todos os jogos levam a Fazer cabelo e maquiagem De alguém Nesse site Tá linda assim Ai, colocar bem carnaval Ai, eu adorei essa franja Combina com a minha Mas vamos colocar ela Bem de carnaval aqui Make bem colorida Tá, tá perfeita Linda Lindíssima Pronto Tá prontíssima Ai, tem que arrumar Amiga também Nossa, gente Mas esse cabelo é lindo Eu amei esse Batãozinho rosa Bem carnavalzinho também Crush foi pra Inglaterra Então vamos para o carnaval Todas bem igualzinha De cabelo colorido Cílios O que que falta, minha filha? Batão Ok Shopping Oh my God Olha esse vestido Gente, bafânico Eu amei Não, aquele primeiro é tudo Ai, que gracinha Amei Gente, olha esse aqui Moleco, esse aqui Você não vai mais sentir falta Do seu crush não Vamos com esse E um sapatinho Bem bafônico também Ai, eu gostei Com esse cotoninho aqui Colorido Gostei Tá belíssima Gosto de arrumar Essas meninas Que estrupício Nossa, que vestido lindo Gente, amei Com tênis Tá linda Linda Você linda Vai com Esse aqui Bem piriguete Beautiful E aí sapato Ai, gente Nossa, mas tem que ficar comprando Tante coisa Ai, adorei o óculos Tá linda Dá pra ver que é bem carnavalesco mesmo, mano O que que sai assim normalmente? Eu, talvez Tá, beauty O que que é isso? Show? É isso, gente Acabou Ai, ela ficou feliz E o crush tá lá estudando E ela se arrumando E aprontando Belíssima Uma das minhas partes favoritas É a parte de Jogos de doutor Onde todas as princesas Todas as meninas Tão com doenças Gravíssimas Tipo, na língua Na cara Nas costas Algumas estão mortas E outras grávidas O que que é isso? Nascimento de gêmeos Vamos acompanhar o nascimento de gêmeos Da mamãe Mommy twins Burnt Esse parece promissor O que que é isso? Ai, seu celular, mano Eu achei que era o neném Chorando dentro da barriga dela Tirar essa música Meu Deus do céu Vamos ligar 9 1 1 Ah, 9 1 1 Vamos ligar pro doutor Tadinha, tá sozinha Que isso, câmera As coisas pra levar Vou ter que voltar a música Porque eu quero ouvir os barulhos desse negócio Trim, trim E um paninho 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 não vai Ah, tá É a roupa Ai, que vestido da hora Gostei Que isso, gente Um sininho Ai, o boy apareceu agora Então ele existe Achei que ela tava sozinha Que ela tava fazendo tudo sozinha Mulher tá de trabalho de parto aqui O boy só apareceu Deu um beijinho E sumiu Ai, eu toco o sininho Pra ele voltar Olha só Ai, tem as coisas ali Que eu preciso Chama ele de novo Mentira Meu Léia, você precisa de água Ai, meu Deus do céu Por que que ele não ajuda aqui? Gente Tudo eu nessa casa? Ela tá ficando sem ar Jesus Tá ficando sem beijinho Gente, cadê a ambulância Que não chega? Tô ficando preocupada já por ela Água Vamos para o hospital Ai, nasceu Estrupício Ai, meu Deus Chorando muito Ai, ela vai e pega uma esponja Pra tirar o suor Tá vendo que ela tá sozinha E ela faz tudo Deusa Dona de tudo Limpar as crianças, né? Acho que é mais devagar, né? Vai, chora Pronto Não pode chorar, não Ai, meu Deus do céu Mas que dificuldade Pra limpar as crianças Tá tudo sujo As crianças Pronto Pronto E agora a gente vai fazer o que? O que que é isso? Ai, cortar o cordão umbilical Meu Deus do céu Cadê o doutor desse lugar? Será que eu sou doutor? Mulher tá sempre sozinha Coitada Ai, que bonitinho Vamos botar aqui um estrupicinho aqui Ai, é pra pesar Três quilo e pouco E o outro dois e pouco Tá ótimo Eu acho Sei lá Que é isso? Nudes Eu adorei o conceito das florzinhas Cobrindo ali Nossa, esse moleque tá gritando demais no ouvido Ai, é o fraldinha Cobriu o neném Ai, faz assim Um pacotinho Com o neném Fazer com o outro agora Tem que fazer tudo com o outro Ih, menino Peraí Ai, eu faço outro pacotinho Com o menino Pronto, tá aí E ela lá de boas Tranquila Eu adorei ela Que ela é muito calma Ela fez tudo sozinha Mais um remédio E tomar aguinha, né? Pra engolir esses dois Com o bebido gigante, mulher Tá? É doida Menino Calma essas crianças aqui Não para de chorar Ah, calmou Nossa senhora Tá engolindo a teta da mulher Ai o cara aparece no final, né? Já que ela já fez tudo sozinha Né? E as crianças nem chorando tá mais Ai ele pode aparecer, né? Muito bom Eu com raiva dele Meu pai Essa aqui é a grávida Mommy Home Recovery Recuperando em casa Ih, gente É a mesma Antes dela dar a luz Olha A mesma mulher Tadinha Ela sofre Meu Deus do céu Esse parouro foi ela, véi Vou colocar aqui um sorinho Meu Deus do céu Ah, ela já ficou felizinha Ficou felizinha Vamos limpar essa maquiagem Borrada Meu Deus do céu O que que essa mulher arrumou Ferida recuperando em casa Sozinha? E ela faz tudo Quer pentear os cabelos Nossa, os cabelos dela Como é que tá? Precisa um celular online aí, né? Querida Pronto, né? Não? Ai, tem um frigobazinho aqui Ah, tá Que ela tá com dor, né? Na perna Vamos deixar aí, né? Um tempinho Pra aliviar a dor da gata Ótimo Aí Trocar de roupa, né? Lindíssimo Ai, gente Não acabou não Os cuidados da mulher Tem que se alimentar, né? Querida Pra as crianças Nascer saudável Tomo bastante água Hum Hum Mulher, acho que agora Você já alcança Pegar as coisas, né? Não precisa ficar Dando tudo na sua boca, não, né? Já deu Hum Então toma Escuta aí a música Espero que você não pague Muito dinheiro Por esses trabalhos As músicas Que a mulher escuta Na recuperação São uns eletrônicos Cusão, hein, tia? Trinta e sete Tá com febre? Você tá com febre, moça? Então vamos olhar O seu coração Já que você está com febre Tá batendo Então tá bom Faz o meu Drink preferido Por favor Senhora Então vamos, né? Isso aqui é morango Leite Isso aqui Não Bate morango só Olha que mulher folgada Ah, é só morango Então toma aí, ó Agora chega, né? Pronto Né? Tá perfeita Não O que que é isso? Ah, uns desenhinhos aí, ó Ai, gostei Flor Yes Yes Meu Deus do céu Você acha que acabou O sofrimento da gata? Não acabou não Que ela também sofreu Um acidente grávida Deve ser disso, né? Que ela tava toda machucada Deve ser desse acidente Ou esse aqui Ou não sei Mas é o seguinte, galera O vídeo de hoje já vai ficando por aqui Se você gostou Deixa aí o like Se vocês quiserem mais jogos esquisitos aqui no canal Deixa aí nos comentários E até a próxima Beijo na testa Fui Tchau, pessoal